Música Bem galera, vocês podem estar vendo que o tempo está meio zoado Então por isso eu não fui para muito longe, fiquei por aqui perto Daí me deu uma louca e resolvi voltar para um parque que eu fui quando moleque Um parque que eu gostei muito, chama Parque das Hortênsias Vem comigo Amém Música 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 Bem galera, e depois de pegar uma puta de uma chuva Trocar até a blusa que estava molhada Agora estou chegando no Parque das Hortênsias Um parque que estava fechado lá pela pandemia Ficou dois anos parado E agora foi revitalizado e deram um tapa no visor Vem galera, o parque chama Parque das Hortênsias Porque quando foi inaugurado em 82 Eles plantaram um monte de muda de hortênsia Mudas que hoje tem bem poucas Música Música Bem galera, esse parque aqui Ele foi criado mais ou menos no começo da década de 80 Só para ser mais ou menos um parque Um parque para preservar Só que depois enfiaram um zoológico Que se tornou referência de toda a região E era um programa de lazer E era um bem turístico histórico aqui Por muito tempo Por quase 30 anos Esse parque aqui foi referência da região Muito bonito Música 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 Só achava o que é vazio, meu irmão Música 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 Bem galera Chegando agora no setor onde ficavam Os jabutis, os cagados E o jacaré de papo amarelo Música 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 Bem galera Bem galera Aqui é meio que proibido Ali ficava, ali ficava a jaula do leão Só que como foi revitalizado Só que como foi revitalizado Uns setores do parque foram omitidos Então dando lugar mais ou menos a uma escola de artes Música Música Nada Música 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 Vem galera Essa lamenda dos Coatris é muito arborizada Tem muito verde Eu lembro que aqui também tinha um museu de história natural bem legal Tinha bicho empalhado Essas coisas Infelizmente não tem mais Uma pena Música 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 Um parque muito bonito porque tem muito verde Música Música Esse parque é muito bonito Esse parque aqui como ia falando Cada rua né Aqui falta Campiná Eram determinados bichos que dominavam Ema, Coati, Onça Aqui por exemplo Aqui por exemplo Nós estamos na Na rua Na rua da Ema Aqui tinha avestruz Tinha Ema E agora simbora Simbora pro setor das corujas Música 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 Bem galera Aqui chegando Aqui chegando Na lameda da coruja Onde estão basicamente As aves de rapina Que eu considero arquitetonicamente O local mais bonito daqui Aqui também ficavam As corujas Gavião Cacaracea Undara Os pombos Carrapateiro Esse tipo de ave Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música